Música Você? Ai, esqueci Que mesmo? Eu não esqueci nada, esse é um truque Não esqueci nada não, estou lembrando de tudo Você sabe que as vezes as pessoas tem dificuldade de memorizar? Elas estudam, estudam, estudam Quando chega na hora da prova Ficou feio, né? Mas é assim, dá um branco Ela só, ai Esqueci tudo, poxa vida E claro, as vezes não é simplesmente uma provinha de matemática no meio do semestre As vezes é um concurso que ela está prestando As vezes é uma nota musical que ela precisava acertar Porque ela está no conserto da vida dela Memorizar, lembrar, aprender Claro, se essa situação se repete sempre, sempre, sempre na sua vida Tipo, você sempre está esquecendo Você está branco, tem dislexia É memória transgeracional É memória transgeracional Precisa cuidar disso, porque tem a ver com trauma Com susto, com assassinato Claro, tem constelação, que é uma intervenção maravilhosa Tem um floral fantástico para cura de trauma Se você esquece, sempre tem dislexia Tem que tomar um floral chamado Star of Bethlehem É a estrela de Belém É o floral que cura trauma Mas eu quero falar aqui para essa memorização que é cotidiana Então pegue a sua caneta Essa memorização tipo Ah, eu quero ir bem numa prova Eu quero decorar uma poesia Eu quero falar bem agora no discurso de formatura Sabe? Esse aprendizado assim do tipo Cotidiano, rotineiro E você quer ter um bom resultado Quer memorizar bem Quer entender bem Quer compreender bem Chestnut Bud É cumprido São dois nomes Chestnut Bud Dois nomes Acho que você está lendo aí no rodapé do vídeo, né? Esse floral é maravilhoso Esse floral, ele ajuda a pessoa a ter uma alta performance Eu, quando uso o Chestnut Bud Fico assim, incrível Como você está vendo hoje Falo com desenvoltura Muito mais do que normalmente já falo Porque sou uma professora experiente Então a gente tem que ter uma certa habilidade Entretanto, esse é um floral que nos dá a condição De memorizar De pensar rápido De ser criativo De não ficar repetindo as lições Talvez os seus filhos Precisem de Chestnut Bud Para ir melhor na escola Para aprender mais Porque decoreba não é fácil Você tem que estar entusiasmado Para você decorar bem Então, às vezes As crianças na escola Elas não têm que ficar aprendendo Elas pensam assim Mas para que eu vou aprender matemática? Seria tão interessante Estar lá jogando futebol Ou tocando Ou cantando Então elas têm dificuldades de aprender Não é porque elas não são inteligentes É porque não é interessante O Chestnut Bud Ajuda a reter aprendizado Mesmo quando não é muito interessante Lindo, né? Eu chamo isso de floral de suporte É um floral que você usa Para uma intervenção Para uma resolução imediata Se existem outras situações De aprendizagem De memorização Persistentes Talvez você tenha que tomar Um floral essencial Para resolver esse estado emocional Que está causando isso Mas no outro momento Eu falo sobre isso Intervenção sensorial Ajuda a resolver a vida São intervenções simples E que resolve Certamente você já teve experiência Com isso, não é? Às vezes a pessoa estava lá Mal, ansiosa Principalmente nas comunidades antigas Não tão antigas Mas eu que morei na roça Por exemplo A pessoa estava assim Chateada Com dor no corpo Ia lá na casa de uma avó Na casa de uma vizinha E ela colocava a mão na cabeça Assim, às vezes rezava Lá um mago marinho Crê em Deus Pai Benzia com uma ruta Jogava uma aguinha A pessoa saía bem Saía melhor Parava de cair cabelo Parava aquele cansaço Por quê? Porque as preces São intervenções sensoriais Por isso que funciona Então eu desejo Que você estude mais sobre isso E faça intervenções sensoriais Porque você vai ver A quantidade de soluções Que você terá na sua vida Partilhe esse vídeo Compartilhe Porque eu acho que pode ajudar muito Compartilhe no Facebook Compartilhe para todos os lugares E inscreva-se no meu canal do Youtube Eu sempre estou postando vídeos Interessantes Quer dizer Eu acho interessante E desejo que seja de proveito Para você Se você tiver alguma dúvida Também escreva para a gente Mande suas perguntas Isso nos ajuda A produzir mais conteúdo Um beijo para você Que está me assistindo Num outro canto do mundo E que sabe falar português Que está com saudades da Pátria Mãe Até breve Até breve Até breve Até breve Amém.